Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Certo. Estou com a cara toda inchada e estou porque eu acabei de acordar, tá? Não, acabei de acordar não. Acordei tem uns 20 minutinhos, uns 5 e pouquinho. E agora vai dar 6 horas da manhã e a gente vai preparar aqui um almoço em família aqui no interior e eu vou filmar tudo pra vocês. Vem comigo! A Tirene estava lá e foi deixar a Tirene em casa. Aí ele depois, quando ele morreu, a Tirene não estava. Ave Maria, rapaz, eu esqueci. E ele disse que ele chegou da roça já de tarde. Aí a Tereza e meu pai disseram, Antônio, mandar dizer pra tu rodar carro na cova da dona e ela morreu. Suntou assim, era meio dia, ele disse, é, Jaco Mojão, vamos comer logo. Mas ele disse que é porque se ela ia ir pro cemitério, ia comer. O modo que eu puder ir pro cemitério, eu ficava perfeito. Ele disse, é, pô, Jaco Mojão, vamos comer logo. Aqui hoje está uma correria. E não vai dar pra filmar tudo ou tudo, né? Porque está muito correria. E eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Aí eu vou mostrar aqui as pessoas pra vocês. E eu vou dar uma filmada na casa pra vocês verem, tá? Tá gravando. Agora eu tô. Hã? Agora eu tô. Quer aparecer, né? Tem um rapaz aqui, que eu não sei quem é mais, que não tem ninguém. Tô caçando o povo. Ei, bolinha. Ó, ó pra cá. Tá metida, é? Não é tá pra essa janela aí, né? Ela tá com refrigerante. Deu? Certo? É, e tu quer um arroz com o quê? Tá ótimo. Deixa eu te dizer, o arroz tu quer com o quê? Como é que eu misturo ele? Tomi, não, não, que o cenário tem mais, não. Ai, que foi? Oi, amor, mãe. O que é que foi? Oi, velha, você é da doja, você é da doja. Ó, minha gente, ó, é, mãe. Ó o beijo. Pronto, mãe, é sua. Seu beijo. O mundo tá perdido. Uma criança, Deus, tá mais com ciúme. Falei contigo duas vezes a hoje. Tu mei oi oi oi. Passei aqui. Vou passar o povo aqui, mãe. Vou passar o povo. Já comeu? Não. Já comeu? Ah, pra agora, só quando fizer mais. Eu vou passar amanhã, né, meu? Só quando fizer mais. Bora dormir? Bora? A vó vai botar você pra dormir aí, mamãe. Vem pra aqui, cuida. É o que que tu falou? Falou o quê? Não. 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 Tinha desses copos bem aqui, ó. Tinha. Cadê? Cadê a fila? Vai fila lá, vai indo embora, vai. Ei. Marinho, tu demorou tanto que a fila acabou. Não, a fila acabou. Ela veio pra papai filmar e tá show o quê? Acabou as criançadas. Vai filmar quem vocês? Ei, o que é? Vem filmar o povo aqui. Marra o pão descalço. Calça o chinelo. Pega aqui. Ai, ai, ai. Leva aí, Zé, que meus pedacinhos não tem mais não. Não, não. Mandaram eu filmar os povo aí. Não, não, Maria. Abre a filha. Não, é ela. Tá bebendo nessa aqui. É o horro de 10. Vem com mais. Tô bebendo nessa aqui, ó. É o meu grande, né? É. Tem a mensagem aqui. Hoje, ó, mano. Tocou até o mundo, né? Eu te mandei mensagem hoje. Vai filmar, não vai filmar. Vai filmar. Ei, Maria. Oi. Ela disse que vai filmar ela com dois pedaços aqui. Ai, mostra aí, Neide. Ai, mostra aí os pedaços. Bota pra cima. Ei, Neide. Bota pra cima os negócios aí. Isso. A gente vai acompanhando os povos, mas meus pedacinhos não, gente. Sai do meio que eu tô pisando aí nos tocos. O método disse isso. Eu chamo ele aqui pra nós provar ele. Obrigado. A gente foi perdo. O chacal levou. Esse rapaz com três dias o ré chegou. Bateu o bumbum. Ele disse o rapaz, ó, o seguinte, eu queria outro jogo. Eu disse, não, tá aqui. Eu vou levar. Eu disse, é rapaz. Eu peguei um pensamento com esse velho. Então, meus amores, esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Ele foi um pouquinho curto porque eu tava fazendo tudo assim, correndo atrás de tudo do almoço. E não deu tempo pra mim gravar. Eu até pensei em deixar a câmera ligada e ficar de vez em quando gravando, mas não deu muito certo. Porque foi uma correria, sabe? E eu tô aqui de olho inchado porque eu acabei de acordar. Na verdade, já tem um tempinho, né? Mas acordei muito cedo, aí eu fico assim. Eu sou muito ansiosa. Eu não consigo dormir até tarde. E quando eu acordo, eu não consigo dormir novamente. Eu acordei, era às cinco e pouco. E hoje é outro dia. Eu tô aqui passando só pra finalizar o vídeo. E pedi pra vocês se inscreverem no meu canal, gente. Curte, compartilhe, visualizem, tá? Compartilhe aí com os amigos, compartilhe com a família. Estamos chegando a quase 200 inscritos. Vamos ajudar a chegar aos 200 inscritos, tá bom? Beijo.